Música É uma linguagem de programação que originalmente foi implementada como parte dos browsers para permitir a interação entre os scripts e o utilizador sem a necessidade do script passar pelo servidor Com a crescente utilização da internet foi implementado como parte dos navegadores web Atualmente é uma das maiores linguagens utilizadas nos browsers O uso primário de JavaScript é escrever funções que são incluídas em páginas HTML Alguns exemplos deste uso são Abrir uma nova janela com controle programático sobre o seu tamanho, posição e atributo Validar valores de um formulário para garantir que são aceitáveis antes de serem enviados ao servidor Ou mudar de imagens ao movimentar o rato sob elas Música 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 Música